Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viena Manutenção e hoje trazendo o review de um aparelho Split Inverter da Fontaine. É um estilo de vídeo que passarei a postar aqui no canal e começarei por essa máquina. Este aqui é um ar-condicionado de 12.000 BTUs, pessoal. Ele vem com kit Wi-Fi embutido, ele tem um belo acabamento, tem um bom acabamento este aparelho. Deixa eu abrir aqui, olha só. Aqui fica o kit Wi-Fi deste aparelho. Kit Wi-Fi e você pode fazer o controle da máquina, do ar-condicionado, à distância, através de um aplicativo baixado no celular. Tem um controle remoto bem bonitinho, já tem uma teclinha aqui animada. Uma grande vantagem que eu achei é o seguinte, deixa eu fechar aqui. Ela já vem com o cabo para interligação entre as unidades, é um cabo de 3 metros, 3 metros e um pouquinho. Aqui é o cabo de alimentação elétrica. O dreno pode ser colocado em ambos os lados, lado direito ou lado esquerdo. Aqui tem uma grande facilidade para o técnico. Tirei esse pequeno suporte aqui que tem aqui embaixo, que é um ponto para você ter mais espaço na hora de conectar os flanges. Então deixa eu soltar aqui essa pequena carenagem. Olha, você solta essa carenagem aqui, através de encaixe e faz a conexão do flange com facilidade, porque aqui já fica um maior espaço. Olha só. Então, pelo menos pensaram nos técnicos nessa parte, né? Essa parte aqui é presa aqui, você faz a retirada. Colocação é bem simples, bem rápido. Basta pressionar aqui para trás. Primeiro coloca a parte de trás, depois só é pressionar. Pronto. Pronto. Este aqui é um equipamento que conta com a unidade externa, o condensador com descarga horizontal. É aquela parte quadrada que você bota no lado de fora, onde é transferido todo o calor absorvido do ambiente. Então, o ar-condicionado retira o calor da parte interna, joga para o gás e o gás faz essa transferência para a parte externa, através da unidade condensadora que dissipa esse calor no ar. Vamos agora ver outros detalhes deste equipamento e os dados e informações que o fabricante passa sobre esta máquina. Na etiqueta do Inmetro, vem as informações. Eficiência, classificação A. Vem também constando aqui marca, modelo, capacidade, fabricante e aqui 16,8 kW mês, com base em uma hora por dia por mês. Aqui na etiqueta a gente já verifica outras informações importantes. Modelo é o FON12INT-INS, unidade evaporadora de 12.000 BTUs, tensão nominal 220V, corrente nominal, que é o valor adquirido para determinar os equipamentos de proteção. O disjuntor, por exemplo, é de 8,4 e também selecionar o cabo para ligação. O gás refrigerante é o R410, o gás ecológico, 650 gramas, é a carga que vem do equipamento. Ele tem aqui o nível de ruído máximo de 42 decibéis e pesa 8 kg a unidade interna. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo com review ou unboxing. Passaria a fazer vídeos desta forma em equipamentos, em ferramentas, máquinas. Então deixe no comentário sua dúvida ou sugestão. A todos um abraço e até o próximo vídeo.